O Cidade Alerta traz agora novidades sobre o caso da falsa médica. Como eu disse pra vocês, pra quem tá chegando agora, Fred Silveira já tá na casa de uma das vítimas desta mulher que se passava por médica, inclusive usava o CRM de uma médica de verdade. Fred Silveira tá lá na casa de uma das vítimas, uma mulher, né Fred, que inclusive foi parar na UTI depois de passar pelas mãos dessa falsa médica. Boa noite, Fred. Você daí. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, eu tava até conversando com essa vítima aqui, ela me contando detalhes do sufoco e do desespero que ela passou depois de passar pelas mãos dessa mulher que até então ela acreditava que se tratava de uma médica. Por indicação de uma amiga, ela procurou essa mulher que disseram que a mulher era uma boa médica e ela procurou pra fazer tratamentos estéticos. só que o que era um sonho acabou virando um grande pesadelo. Essa mulher, Branquinho, por pouco acabou, não acabou perdendo a vida dela, chegou a ir pra UTI. Ainda hoje tem sequelas graves de tudo que passou. Ela vai conversar comigo aqui, Branquinho, nós não vamos identificá-la por uma questão de segurança. Ela pediu que não quer ser identificada, mas a gente vai trazer detalhes agora de como tudo isso aconteceu, porque ela só conseguiu ter certeza mesmo que essa mulher não era médica ontem quando a bomba estourou. Mas ela me contou que já tinha, inclusive, desconfiança, porque desde o início, as conversas, os relatos dessa médica não batiam muito com a realidade. Foi aí que você começou a desconfiar, tem alguma coisa errada. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Realmente tinha alguma coisa errada, porque ela sempre, por muitas vezes, desmarcava que ia dar plantão no gol, ou então teve dias dela falar, hoje eu tenho defesa do meu TCC, e eu comecei a desconfiar e outras questões também que ela falava que ia fazer especialização em São Paulo, tinha que ser ausentada em Goiânia. Sempre tinha enrolando. Sempre tinha alguma coisa. E depois, quando foi fazendo, chegou até o ponto que fez que aconteceu do que aconteceu, que eu quase perdi a vida, fui parar na UTI, fiquei muito mal. Agora, você procurou a médica pra fazer qual tratamento? Inicialmente, ela começou com a aplicação de enzimas, isso pra futuramente fazer ali uma lipoaspiração. Nós começamos com a aplicação de enzimas, né? E, em primeiro lugar, eu perguntei pra ela se realmente eu poderia ir devido às minhas comorbidades, que eu sou diabética, hipertensa, renal crônica, e a outra agora eu não lembro. Então, ela falou sim que eu poderia ir fazer, que não havia nenhum problema. Depois, teve a aplicação no glúteo, com ácido hialurônico, e depois partimos pra uma lipo. Então, fiz a primeira sessão, na segunda sessão foi aplicada no glúteo, e foi aí onde começou toda a minha frustração. Eu desmaiei por duas vezes em casa, fui parar na UPA, da UPA, fui para o hospital, onde fiquei na UTI por quatro dias, mas oito dias na enfermaria, e me deu sépsia. Então, eu quase perdi minha vida. Agora, me conta um detalhe que é extremamente importante. Quando você começou a apresentar esses problemas, a tua filha, inclusive, procurou. A médica quis, de qualquer forma, tirar a culpa das costas dela. Isso, ela falou, até pra mim mesmo, ela mandou uma mensagem, eu tenho isso no meu WhatsApp, onde ela fala, não, amiga, vem, me procura, sai daí do hospital. E depois falou pra minha filha também que ela teria livre acesso de entrar no hospital e poder me medicar lá dentro. Agora, como é que tá a tua vida hoje? Você me contou que você tem sequelas graves, você sente dor no quadril, você sente dor no bumbum, nas pernas também, tem traumas de tudo isso, porque você precisa até fazer uma outra cirurgia e tá com medo por causa do que você passou. Sim, eu senti todas essas dores, são dores intensas. E eu tenho a cirurgia porque agora eu tô com a hernia umbilical, mas tenho medo em fazer, fiquei traumatizada. Hoje eu tenho medo de tudo, tô passando por acompanhamento com o psiquiatra. Tá sendo assim difícil pra mim, foram momentos tensos, e continuo sendo tenso devido às dores que eu tenho passado e os traumas que ficaram. Branquinho, olha só pra você de casa entender. Essa mulher com quem nós conversamos agora é uma de muitas vítimas que ainda devem aparecer. Essa mulher, Branquinho, ela teve a coragem, a falsa médica, de fazer uma lipoaspiração nessa vítima que tá com sequelas até agora, sem entender nada de cirurgia plástica. Branquinho.